Eu te louvo ao amanhecer do dia Eu te busco ao entardecer da noite Oh, 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 oh Oh, 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 oh Filme os meus pés na palavra que me deste Filme os seus passos rumo ao lar preparado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Em Ti me apeguei Em Ti eu encontrei Contigo para a vida estar Te amar é o Teu respirar Em Ti me apeguei Em Ti eu encontrei Contigo para a vida estar Te amar é o Teu respirar Minha rocha escudo Meu porto seguro Em Ti eu confio Tudo passou, tudo passou Minha rocha escudo Meu porto seguro Em Ti eu confio Tudo passou, tudo passou Em Ti me apeguei Em Ti eu encontrei Motivo para a vida estar Te amar é o Teu respirar Em Ti me apeguei Em Ti eu encontrei Motivo para a vida estar Te amar é o Teu respirar Oh, oh porque o Teu respirar Oh, oh oh Oh, oh oh Oh, oh Oh, oh oh Oh, oh-oh Oh, oh, oh Obrigado.